O que é a hora? Vai fazer sua primeira viagem de avião. Bom dia. Mais uma viagem. Vamos para a vitória, o Espírito Santo, para lutar o Vitória Ordem e dar um seminário no centro do Tígio Neto, em Vila Velha. Bem cedinho o nosso gol, sete da manhã, então a gente chegou aqui no aeroporto, por volta das sete e meia, por aí. Agora a gente está fazendo uma horinha aqui, bebendo um cafezinho. Dessa vez eu estou de pena, então estou de boa no peso, não posso comer, mas também não preciso passar fome. Não dá para almoçar, de boa, cantar. Então, vou mostrar para vocês legal a viagem dessa vez, mais a viagem talvez do que o campeonato em si. Vamos fazer várias outras coisas além do campeonato dessa vez. Então, a ideia é que seja bem vlog no dia de viagem. Vou levando a minha câmera mesmo, que é a primeira vez que ela viaja em avião. Eu vi a reação dela. E aí Eu vi a reação dela. É, né? É que era só um momento lá, né? A gente não sentou um sentimento. A gente não sentou um sentimento aí. Mas vamos lá, né? Não, era mesmo. Não, não estava. Mas ia fechar. Não estava fechado, hein? E alguém fechar? Não, não. 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 Só... Isso aqui eu voustar caixa pelos próximos... ...regis, né? ...quatro de espaço. Parece que vamos dar um pouco mais pra vocês. Só... ... tirar as coisas. Também é a primeira vez que eu vejo ele. Então... ... fazer as impressões. Saúde. Um amigo aqui. Ok. Flavanderia. Vamos ver se... Nossa, bom aquário. 1, 2, 1, 5... 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2... 5, 6, 6... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E agora eu vou deixar o ensaio, a gente vai fazer bem de cima. Nada. Achou, achou que ia abrir, ia ver a praia. Mas eu também tô aqui na praia, porque eu não quero dar a mão, mas eu vou deixar o ensaio. Eu aproveitei, que a Milita dormindo lá descansando, e já tô logo no mercado, pra comprar as coisas. A câmera deve estar balançando bastante. Vou aproveitar pra comprar umas coisinhas, já que deve ficar três dias. É importante comprar umas coisinhas pra fazer em casa também, não dá só pra comer na rua. Ainda mais hoje, porque amanhã eu tenho que bater peso, né? Eu tô de 100 gramas abaixo, então praticamente eu tenho que manter só. Mas, tenho que comer em casa, não dá pra comer na rua mantendo peso. Vou pegar as coisinhas aqui, e voltar pra casa pra descansar também, que tô com uma dozinha no alambar. Tô com uma dozinha no alambar, pra ir mexer o dedinho. Hoje, o dia vai ser daqui. Olimpíadazinha. Já comprei as coisinhas no mercado, Pedi um café pra comer, Eu tô de boa, Só de mão, E outro o avinho pra crescer mais. Se chequei, Afinal, judô, brasileira tá na final, né? Ficar em casa, relaxando até o final do dia, e partir lá pro seminário. e aproveitar um pouquinho aqui a casa também que é confortável pra descansar, dar uma recuperada na minha lombar e tá doendo, como falei lá, porque eu tô machucado então quero me sentir bem amanhã, são 4 lutas de 10 minutos então eu consigo me sentir bem e acho que eu vou comprar até um remédio na farmácia pra ver se dá uma aliviada maior até amanhã então vamos fazer essa hora aí até o seminário mínimo e aí pra gente te dar uma passeadinha ali na hora, não sei então rapaziada, eu tô pronto praticamente a Camila tá terminando de se arrumar aqui aquela maquiagem básica, o Antidio tá vindo buscar a gente aqui ela tá correndo porque ele me ligou falando que tá vindo aí as dicas vai virar vídeo de maquiagem então basicamente é isso, a gente tá quase pronto partiu pro seminário e espero que seja maneiro tem mais de 30 pessoas na lista então acho que vai ter uma galerinha legal lá essa é a minha pegada da calça dificilmente eu seguro o tornozeiro eu faço um monte de pegada porque é mais fácil pra eu deixar de chorar e eu perder essa perna dele porque nem sempre eu fico que tá com dança pra puxar o meu quadril então o meu quadril vai continuar sempre colado no pé dele e essa é a primeira coisa que me preocupo aqui é isso que manter o meu quadril colado e eu uso a minha pegada pra isso se eu tô com o braço assim a maioria das vezes ele consegue andar pra trás e chicar no braço então eu vou me ligar na colega pra cima e vou me dar o teu pra andar pra trás ó, eu vou ter o meu quadril e o pé dele tá vendo? 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 Fala galera, então o seminário ontem foi um sucesso, como vocês viram nos vídeos aí, tava bem cheio, foi bem legal, foi a primeira vez minha lá no CT do Tio Neto, mas com certeza eu vou voltar mais vezes. Consegui ontem controlar bem a alimentação, acordei hoje 1kg abaixo, então vou tomar um café do meu que eu tomo todos os dias pra ir treinar e eu vou lá pra competição, vou ficar um pouco mais devagar nos vídeos, porque eu estou concentrado na competição, mais tarde eu volto pra lá com vocês, beleza? Vamos lá trabalhar, mais um dia, e é isso. Dois! Boa, você ajeita na tua, aí, boa, flutuou, já foi, já sobe conectando, boa Léo, basudão aí em cima, aí, longo step, longo step, boa, mandando pra cabeça, anda pra cabeça, já passou, aí, estabiliza, estabiliza, boa, já ganhou os 3, Léo, agora pra pegar, vamos, vai avançando, boa, pega, pega, daí não perde mais não, aí, vamos jogando já, tem palma atento, você primeiro, hein, boa, vamos, perfeito, boa, boa, aê, aê, simbolista, bola, simbola, sobe, aê, conecta, conecta, tá com as duas calças, irmão, daí a toreada, vamos, se afasta dele, se afasta dele um pouco, continuou com as pegadas na calça, aê, continuou com a pegada na calça, cruza o joelho, vai passar, vai passar, boa, ó, continuou com essa pegada na calça, se puder ganha a gola, ganha a gola e toreia, aê, aê, cuidado, cuidado pelo simbola, aê, 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 boa, abre, 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 vem a esgrima, ganha a esgrima, passa, 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 aê, ó, mantém, 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 boa, 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 professor, pega, 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 vamos pegar agora, vamos pegar agora, cabeça, boa, boa, afasta ele, se ajeita mais pegada, aê, ó, se der, bota no leg de novo, simbola, simbola, aê, boa, bota no meio, professor. Obrigado. Boa! Juta as pernas dele, boa, junta, junta a perna dele, junta a perna. Boa! Sobe, sobe, mano. As costas, as costas. Boa! Vantagem, mais uma vantagem, Léo. Mais uma vantagem. Se ajeita por baixo, aê. Vai, son, vai! Vai, 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 Léo, vai, Léo, briga, briga, briga. Vai, 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 vai. 10 segundos, 10 segundos. Vai, bota! vai no mar 10 segundos Samuel Isaias Bitecu área de aquecimento Gabriel Tatajiba está gravando fala galera Vitória Open aqui rapaziada da GFT Leozinho dá para gravar assim olha lá o Leozinho tomou no joelho estava bem em todas as lutas mas está irado no campeonato daqui a pouco vem absoluto estamos aproveitando estamos conseguindo se divertir aqui várias lutas duras acabou de lutar lá Igor Brito e Gabriel Oliveira são dois atletas duríssimos e agora a gente vai focar aqui na recuperação do joelho do Leo tirar as fotos com os fãs dele que o moleque está mídia botar para quebrar como é que desliga Atenção Amanda Magda da Prata do Brasil Jiu Jitsu Camila Coroa Obrigada para ir 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 aqui no Tyler Burgo acho o nome é o Tyler Steakhouse aqui em Itaparica nota 10 preço velocidade chegou orgulho e gosto combinação nota 10 para as experiências que eu já vivi também pode ser que conforme eu vá comendo em lugares melhores caia na lista mas por enquanto pelo menos dos que vocês viram eu indo no canal comer nota 10 com certeza eu já comi o meu todo e ela ainda está na metade agora é a hora de citar a sobremesa rapaziada segundo dia de campeonato lutei ontem não falei nada ainda com vocês depois a gente conversa melhor com mim mais tarde estou aqui para o segundo dia vai lutar o Catatau e o Bernardo que eu quero assistir e é isso um campeão e o outro campeão vamos assistir os moleque do Narem depois a gente troca uma ideia melhor sobre isso e sobre o Nárcio os sonhos aqui já joga? Atenção aos anelães premiação vamos vamos galera Catatau vai lutar final lado outro lado final vai final vai final vamos para o final vamos botar a filha eja onde é que ele aprendeu isso? onde é que ele aprendeu essa porra? aeee compra o jogo matou os nomes É o que lutou com a Natal Bia campeão, vai fazer a força no absoluto, fala aí Eu vou, vou chegar lá, mão de vaca e pô Eles não vão nem me achar, vai ser muito rápido pra eles Pensa aí, vamos ver Ele vai virar de FG Florel sete no objections Vamos lá, vamos lá, vamos lá Florel sete no time Vamos um personagem, vamos lá crow examing Feliz Música Música Então rapaziada Eu já cheguei em casa De Vitória Foi uma viagem legal Fiz um seminário Meu primeiro campeonato de Silvato AJ de Faixa Preta O resultado foi horrível Na minha visão Comparando com onde eu quero chegar E o quanto eu trabalho Mas já cheguei à conclusão Que mudanças precisam ser feitas Eu já tenho em mente Há muito tempo coisas que eu preciso mudar Mas que eu não consegui realmente fazer na prática Por conta de estar muito desgastado Fisicamente com o treino de Jiu Jitsu Eu tenho tido Dificuldade de me dedicar A minha parte física Que é um problema que eu tenho Ainda mais depois Que eu tive uma série de lesões Fiquei um tempo sem treinar E não me recuperei bem fisicamente E eu preciso dar uma atenção maior a isso Eu treino Jiu Jitsu há 17 anos E de repente diminuir Minha carga de treino de Jiu Jitsu não vai afetar o meu nível Mas eu preciso melhorar fisicamente Tanto tratar 100% das lesões Quanto melhorar Ficar mais forte Mais resistente Eu senti que Eu tô sentindo a posterior ainda Mas que pode ter sido muito por desgaste ali Que eu senti na hora posterior Puxando pro joelho E eu não perdi por causa disso O mérito do meu aniversário Que soube explorar ali Uma parada minha que não tava legal Então o mérito dele Mas a gente vai lutar de novo Com certeza Meu Bernardo vai tá bom Como a gente já lutou antes Também É E é isso Ressaltar aqui a atuação do Bernardo Do Catatau Teve muita galera da Jeftin lá Que lutou bem O Bernardo não é a Jeftin no caso Mas é amigo do de Saquarema E fico muito feliz por ver eles performando dessa forma O Catatau Porque espancou todo mundo Só não finalizou o final do absoluto Acho que ele fez 5 lutas Finalizou 4 E o Bernardo fez 2 lutas E ele sobrou O Bernardo Ele virou atleta Há 2 anos e meio Atrás E tá na faixa roxa agora Delas o ano passado E não é fácil você sobrar Na categoria que você acabou de chegar Acabou de chegar na faixa roxa E teve pouco tempo de atleta Ele não vem desde pequeno Sendo atleta Ele sobrou Ele meteu a porrada Os 2 lutas Por cima Passou Montou Pegou Então Feliz de ver eles performando dessa forma Apesar do meu resultado não ter sido bom Fiquei muito feliz por todos os meus companheiros de equipes Que quase todo mundo foi campeão Beleza? Então eu vou fazer mudanças Eu devo ficar um tempo sem competir Porque eu tenho uma cirurgia pra fazer Não é nada sério Não vou ficar muito tempo fora Talvez um mês no máximo Então eu vou fazer essa cirurgia Eu vou mudar um pouco meus treinos Então pode ser que eu fique um tempo sem competir Mas competição tem coisas grandes por vir aí também Eventos grandes pra lutar E é isso Continuem acompanhando Os vídeos vão continuar saindo Apesar de provavelmente eu não competir Nesse próximo mês aí Agosto, setembro Talvez falar pra outubro Beleza? Obrigado por assistir Obrigado pelo apoio Vamos para o próximo Tentando evoluir Mostrando pra vocês essa evolução aí Beleza? Deus